Fala, ouvintes! Beleza? É, galera, ó, hoje mais um videozinho de moto aqui, galera. Tem muita gente aí que gosta desse tipo de conteúdo, então a gente tá mostrando aqui. E hoje, galera, vai ser um videozinho bem maneiro aqui, né não, jovem? Exatamente, porque todo mundo conhece as famosas ZRE. Mas, vocês sabem exatamente a diferença entre a 190 e a 300? Mas aqui, primeiramente, nós não vamos falar dados técnicos, um ou outro a gente vai falar. Mas como usuário, vocês sabem a diferença de uma pra outra? Porque o importante é isso, você quer ter uma, o dado técnico torce na internet, mas no dia a dia. Você sabe a diferença? Vê se você quer comprar a moto aí, pô, não tem jeito, galera. Às vezes é uma diferença de valor e tal, e o que eu acho que vale mais a pena aí pro seu dia a dia. A gente vai mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Mas a gente pede antes de mais nada, você que gosta desse tipo de conteúdo, já, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações. Faz o quê? Lança aquele like, por favor, ajuda muita gente. Deixa aquele joinha. E rapidinho pra vocês. E segue a gente também, galera, no Instagram, no Facebook. A gente tá postando sempre os vídeos que a gente tá fazendo, algum evento, qualquer coisa que a gente tá colocando lá. Tudo que tem em volta do nosso mundo aqui, a gente posta lá pra também, a gente quer ter contato com vocês e também pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo. Bom, Movedos, bora pro vídeo, hein? Bom, Movedos, tá aí. Se vocês quiserem, tem vídeo específico de cada uma. A gente vai deixar o card aí da 190 pra vocês assistirem. E, em seguida, da XRE 300. Galera, no caso aqui, a XRE 190, que ano que ela é? 2021. 2021. 2021. E a XRE é uma 2014. Como eu falei pra vocês no vídeo, aquela ali é uma versão um pouco, assim, diferente, que é a Rallys HRC. Que é um, como se fosse uma edição limitada que a Honda lançou na época dessa 300. E essa daqui é a nova 190, galera. Assim, Movedos, a gente andou nas duas. Eu até falei pro jovem andar também, como ele tava andando um tempo na 190. E eu também andei ali pra poder ver essa diferença. Galera, realmente, assim, as motos são muito diferentes. Tanta questão ali de pilotagem, de conforto, potência. Realmente, assim, são dois mundos bem diferentes. É, completamente, completamente. E aquela coisa, não somente esteticamente, que você pode ver que uma é bem mais bruta que a outra. Mas, com relação à desidibilidade, andando em cima dela, você sente que ela é bem mais pesada que a outra. Uma forma de, tipo, de ultrapassagem. Tudo, tudo, tudo. Elas são parecidas por conta da cadenagem, de todo o desenvolvimento por trás, por ser o mesmo nome. Mas, tem propostas bem diferentes. É, galera. E, assim, a gente até não trouxe uma XRE da 2021 pela questão até de faixa de preço. Porque, uma 2014 até uma 2016, tá mais ou menos o preço da R$190,00 aí. Mais ou menos. Pelo preço do mercado. Então, é realmente pra aquela parada. Você tá com esse valor e você tá pensando em qual das duas que vale mais a pena, galera. Então, a gente vai tá mostrando um pouco pra vocês essa questão de diferença, assim, o que que realmente vale a pena. E tentar ajudar vocês aí a tomar essa decisão. Bom, galera, assim, começando aqui, já de visual, vocês veem que, assim, a 300, ela, assim, a frente dela é um pouco diferente. Aqui, ó, um pouco mais bicuda ali. Quando ela foi lançada, o pessoal até zoava ela de mosquito da dengue. Exatamente. A da nova, ela tá até um pouco mais curta. Eu achei até que ficou mais bonito. Mas, como a gente falou, como a gente tá mostrando esses dois modelos em específico, vocês veem que, assim, a 300, ela é até um pouco mais larga, assim, né? Ela é realmente uma moto um pouco mais bruta, entre aspas. Mas a 190 também, assim, é bem parecida, galera. Vou falar que, com o protetor de carenagem, ela fica próxima ao... A largura da 300. Porque ela é bem fininha, mas se tu colocar o protetor de carenagem, é porque aqui pela frente, não sei se vão conseguir ter uma noção tão boa. Mas o tanque dela e a proteção lateral deixa ela bem mais larga, assim. Você montado em cima, você consegue ver essa diferença. Mas mesmo assim, galera, é bem, bem, bem diferente. Vocês veem, assim, a questão de altura das duas também. A 190, pra mim, lembra muito uma bróis. Com um pouco mais de potência, com a carenagem diferente. Mas a questão do quadro, de conforto, eu acho que é bem similar, realmente. Vocês veem por aqui, até colocando a mesma direção, que a 300, ela é mais alta, até por conta, assim, que ela tem... As rodas dela são maiores. Que é um aro 19, aquele ali é um 21. Tá vendo? Vendo, comparando os dois, assim, você já vinha a diferença. Galera, na traseira aqui, é a 190 17 e a 300 é um aro 18. Mas vocês veem que ainda bem, assim, o monoshock da 300, ela é mais alta, é um curso mais alto. Mas assim, galera, eu até falei com o Matheus, andando na moto dele, senti essa questão da diferença de altura. Só que eu não sei se é por causa do banco ou a suspensão, eu achei a dele um pouco mais macia. Mesmo a 300 sendo um pouco mais alta. Então, assim, mas aí eu não sei se pode ser por conta da questão do banco. Mas todas as duas, assim, a questão de conforto é bem tranquilo. Pra quem tem, talvez, uma moto mais baixinha, tipo uma Phaser, uma CG, uma YBR, até uma Twister mesmo. Eu acho que é bem mais confortável essa questão. Em questão de desempenho também, galera, não tem jeito, é com a 190 para a 300. Estão comparando quase o dobro de potência de uma para a outra, não tem jeito. Então, assim, a 300, assim, ela em baixa, tu não sente muita força. Mas quando tu começa a subir um pouco mais o giro ali, você sente ela dar uma pressãozinha ali, uma puxada um pouco mais forte, né? Então, é... mas é aquela parada, igual a gente tá falando, né, galera? É pra quase o dobro de potência aí, né? Galera, mostrando agora as motos um pouquinho mais de perto aqui nos detalhes, nos acabamentos. Como a gente tava falando aqui, essa aqui é um pouco mais antiga. Mas, galera, olha que moto sensacional. Moto muito bonita mesmo. E é legal por conta da versão, o banco vermelho. E... Galera... Esse painelzinho aqui, tá vendo? Ele é um pouco diferente comparado com a outra, vocês vão ver a diferença. O contagiro dele aqui em cima, as informações ficam no lado direito, velocidade e tudo mais. Cara, mesmo assim, motinha bem completa. Muito bacana, muito bacana mesmo. E como eu disse, tá vendo? Ela é bem larga aqui comparado com o tanque, tá vendo? Não sei se pelo vídeo vai ter uma noção, mas ela é bem mais larga. E aqui é a 190. Ela é bem mais fininha, ela é bem mais leve. Como o Lu mesmo falou, ela é praticamente uma bróis. Na verdade, o quadro dela é de uma bróis. Então, muda mesmo a parte de suspensão e a... O conjunto, né? Algumas diferenças, tá vendo? Esse aqui já é um pouquinho diferente, o velocímetro aqui em cima, dados a velocidade, combustível e a parte das informações ficam lá do esquerdo. Mas as duas são bem completas de informação, consumo e tudo mais. E, galera, vou falar pra vocês. As duas motos são um prato cheio. Só vai demandar mesmo o que você quer e qual a sua proposta. Então, galera, agora vamos falar como usuários. Como pessoas que usam a moto pro dia a dia, que vão pegar e vão escolher a moto de acordo com a sua necessidade. Vamos lá. Se você quer uma moto, praticidade, consumo um pouco mais baixo. Estamos falando da 190 com consumo de 38 km por litro. A 300 se faz em quanto, em média? Na faixa, eu vi, eu não cheguei a fazer realmente o consumo dela, mas pela ficha técnica que o pessoal fala, ela fala entre 26 até uns 30, depende realmente de como você pilota, né? Isso aí. E a 190, ela chega até uns 42, mas na minha mão aqui, ela faz em torno de 39, 40. Vamos botar 38, que é o pior dos casos. Se você quer uma moto pro dia a dia, rápida, fácil, ágil, que só quer mesmo locomoção, fazer viagens talvez curtas, e daqui um pouco espaço de... Tipo, não locomover horas, mas pouca coisa. Mas a questão do trabalho, a gente tem que... Isso aí. É um parado um pouco mais rápido, né? 190. Porque é uma moto mais leve, em cima dela, você não cansa tanto pra pouco percurso, você consegue colocá-la em qualquer lugar, o consumo dela é mais baixo, a manutenção dela é mais barata por ser um motor mais baixo, é um motor bem próximo da Bros, bem próximo da CG, então muitas das peças você consegue pegar de irmãs próximas, e são modelos mais... Vamos botar a ser comerciais, são modelos que todo mundo tem. Então, se você quer uma moto prática, rápida, e com baixo custo de manutenção, a 190. Mas aí, vamos botar. Igual até o caso dessa 300 aqui, que é de um parente do Luiz. Ele pegou essa moto, porque ele tinha uma... uma 150... era 160? 150. Ele tinha uma 150, mas a moto já não tava suprindo, por conta de potência, de força, ele mora num lugar que tem que subir uma rampa mais íngreme, ele sempre tá andando com garupa, e pra ele não suprir a potência. Da mesma forma que uma 190 não ia suprir. Então, ele escolheu uma 190. Uma 300. Não tem jeito, galera. Igual o Matheus falou, todas as duas são muito boas, assim, pra poder andar no trânsito e tal, mas a 190 é bem mais prática, por ela ser mais leve, é um pouco mais baixa. Então, dependendo da posição ali, é mais tranquilo pra você pilotar. Mas a 300 tem essa questão de ser mais potente. Às vezes, se pegar uma estrada, é um pouco mais prazeroso, né? Pra poder andar, não força tanto do motor ficar ali vibrando muito. Então, realmente depende muito da proposta sua pro dia a dia. Como a gente falou, o preço das duas é bem parecido. Se for realmente desse modelo aqui, que é de 2014 até acho que em 2016, você consegue pegar aí o mesmo preço que dá 190, só que tem essa questão realmente. Igual eu falei, eu acho que ela é um pouquinho mais, pelo menos o banco ali, um pouco mais dura e é um... Bebe um bocadinho mais. Só que é tudo realmente colocar na balança, né, galera? Exatamente. Igual a 300, no caso do dono, ele usa ela diariamente, só que não é tão... É um percurso pequeno. Então, pra ele, a diferença de consumo não é tão grande, não é tão gritante assim. Mas o que ele pegou mais pra ele foi em relação à altura, que é um pouco mais alta, e a força. Então, pra ele, supriu perfeitamente. Ah, galera, e assim, pra quem tem uma moto baixa e quer um pouco mais de conforto, independente das duas aqui, vocês vão estar tranquilos. Porque realmente assim, você vai passar num buraco e não tem jeito, galera. Aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, então é muito buraco, é muito... Então, cara, tendo uma motinha desse tipo aqui, tu é muito mais conforto, tu vai mais tranquilo, tem mais um prazer ali na hora de estar pilotando a moto. Exatamente, exa... Peraí, então... Exatamente, exatamente igual o Luiz falou. E é aquela coisa, galera, então, resumindo, resumindo aqui, mas sim, se você quer uma moto fácil, prática, que não precisa de muita potência pro dia a dia, vai de 190. Se você quer uma moto com um pouco mais de potência, uma altura um pouco mais elevada, e se você também gosta de pegar viagens mais longas, de uma cidade pra outra, a 300 vai subir, vai subir melhor. Galera, mas igual a gente falou, independente de qualquer uma, você vai estar bem servido, porque são duas motos muito boas. É igual a gente estava vendo aqui, todas as duas são completinhas, essa daqui, ela ainda não tem ABS, a 190 já tem, é assim, é algo que às vezes ajuda muito a questão da realmente da roda não travar ali, mas é ver se você conseguir, eu acho que é da 2015, da 300, já dá pra achar, com ABS, pô, freia disco, painel digital, então assim, pô, acho que todas as duas você vai estar bem servido, é só essa questão realmente de ter essa diferença, de crescimento de potência. Exatamente, tem que saber a sua proposta, igual mesmo eu já disse num vídeo falando sobre a 190, hoje eu estou com a 190 porque ela me supe completamente e também eu estou subindo de escala com as motos, mas eu tenho vontade de ter uma 300 um dia, mas no momento, porque eu preciso, porque eu uso ela diariamente, está ótimo, olha que ela, pô, quem sabe uma 300, uma 500, uma 600, uma 1000, quem sabe, quem sabe, mas é isso aí galera, duas motos muito maneiras e pô, sensacionais. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam galera, é assim, a gente falou de alguns pontos específicos, mas se vocês quiserem ver um pouco mais a fundo, se quiser que a gente fale um pouco melhor de alguma coisa das motos, mostre talvez a gente andando, alguma coisa assim, deixa nos comentários aí, se você quer ver uma outra moto também, deixa aí qual moto você quer que a gente faça um review, dê uma volta, dê a nossa opinião também, sei lá, se você quer comprar, alguma coisa assim. Então é isso aí galera, como o Luiz falou, espero que vocês tenham gostado desse comparativo, qualquer dúvida, comentários, por favor, a gente vai ler todos, e se vocês tiverem dúvidas de algumas motos, tem até uma que a gente está querendo gravar, está faltando mais tempo, ela já está lá só para poder gravar, que eu acho que é uma motinha que o pessoal vai gostar. Exatamente, então se vocês quiserem ver também mais motos aqui, diga aí nos comentários, poxa, eu queria ver tal moto que eu tenho dúvida, quero pegar, ah, uma moto mais completa, é claro, tem motos que a gente não tem amigos próximos, que vão ter, mas corre atrás, igual os carros, isso aí não tem jeito. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, galera, a gente pede mais uma vez aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, se você gostou do vídeo, deixa o joinha para dar aquela força para a gente, compartilha isso aí com algum amigo meu que está, algum amigo seu que está na dúvida, entre as duas aí, pô, quer saber qual que é a diferença, qual que vale mais a pena, talvez aí dá uma luz para a pessoa realmente escolher. Exatamente. E é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus e valeu, galera. Valeu.